O Papa Francisco pediu desculpas nesta terça-feira por ter recorrido a uma expressão do dialeto romano considerada vulgar e depreciativa aos homossexuais. Um comunicado divulgado pelo Vaticano afirma que o pontífice nunca teve a intenção de ofender ou de se expressar em termos homofóbicos. Francisco teria usado o termo durante uma reunião a portas fechadas com 250 bispos italianos na semana passada, ao expressar abertamente oposição à entrada de homens abertamente homossexuais no seminário, apesar do voto de celibato. O Papa afirmou haver muitos frotiadini nos seminários, um termo ofensivo. A informação ganhou as manchetes em todo o mundo e causou indignação entre grupos de defesa LGBTQIA+, e entre católicos praticantes. A informação ganhou as manchetes em todo o mundo e causou indignação entre os homossexuais. A informação ganhou as manchetes em todo o mundo e causou indignação entre os homossexuais. A informação ganhou as manchetes em todo o mundo e causou indignação entre os homossexuais.